A ideia do projeto de alfabetização surgiu já no Rio de Janeiro, onde se viu a necessidade desse projeto de responsabilidade social para com as comunidades do entorno das instituições da Estácio. O projeto começou aqui em Natal desde 2019. Então, eu já atuo no curso de pedagogia e fui convidada a participar, a ser professora, a encarar o projeto, bastante desafiador a gente alfabetizar. O projeto surgiu para mim de uma forma bem interessante, na verdade eu fazia parte do projeto da brinquedoteca da Estácio e aí no momento de uma festa junina, eu vi aqueles alunos mais maduros saindo da sala de aula com a professora Jeanne, muito animados, afinal de contas era uma festa junina e eu também entrei e dancei com a maioria deles. Aí eu fui entender que existia um projeto aqui na Estácio da Fabé e disse assim, poxa, e como é que eu faço para participar? Quando eu sentei perto de um jovem, jovem adulto, ele chegou para mim e disse, minha filha, eu não tive essa oportunidade. Então, ele encheu os olhos de água e ali ele disse, eu queria ter tido essa oportunidade antes de saber ler e escrever e isso é um sonho para mim. E ali eu fui tocada pelo senhor, o senhor José, e eu disse, eu quero, é isso mesmo que eu quero. Então, eu decidi ali a fazer esse desejo acontecer dentro de mim e mais ainda, transbordar. Um outro cenário que eu não pensei também que ia ter contato, mas que me apaixonei e que provavelmente meu trabalho final vai ser voltado para essa área. Por quê? Porque aqui eu encontrei um mundo super diferenciado de adultos que vêm buscar uma oportunidade. Então, eu também me encontro nesses sonhos, porque eu também estou aqui buscando um. E aí eu vejo o senhor José, dona Raimunda, seu Feliciano, pessoas que têm 60, 70 anos, vêm aqui buscar e diz assim, ó professora, eu estou aqui hoje para buscar algo que acho que não, que tenho certeza que falta na minha vida. Então, assim, eu faço, poxa, eu me comunico também com essas pessoas, eu me identifico também com elas. A gente sabe do país que nós vivemos, sabemos do percentual hoje que ainda é muito gritante de analfabetos e enxergar essas pessoas que, vamos dizer, que não são vistas pela sociedade. A maioria se sentem assim, eu não sou visto, eu não sei ler. E assim, entrando nessa realidade, conhecendo o nosso país, sabendo de toda dificuldade, políticas, de políticas públicas que venham a esse encontro, admirando também o trabalho da instituição da Estácio, estando à frente de um trabalho como esse, eu me vejo, eu me identifiquei e assim, eu quero fazer parte também dessa transformação. De alguma forma também quero ser ponte nesse momento deles que reflete, lógico, a minha carreira, o que me espera lá na frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.